Vai passar amanhã, senão... Vai se ferrase! Vai me encarar? É, vai se ferrase! Pare com isso! Ei, boa! Para! Para! Para, boa! Para, boa! Boa! Boa, para! Fude! Parou, parou! Vai se fuder! Eu estava olhando a sua ficha. Por quê? Eu sou vice-diretora, esse é o meu trabalho. Que seja. E que surpresa, descobri que você não trouxe o histórico da sua antiga escola, aí eu liguei para eles. Sabe o que me disseram? Para cuidar da sua vida? Não. Que você foi expulso por mau comportamento. Jason Zimmer está com um traumatismo ucraniano, você poderia ter matado ele. Ok. Eu não terminei. Eu já. Mas eu não! Senta aí! Eu mandei você sentar! Sabe o que eu vejo? Eu vejo um padrão de mau comportamento. Problemas para controlar o impulso. Sabe o que eu vejo? Uma velha patética que está tentando parecer e agir como alguém que ela não é. Algo que ela nunca vai ser. Porque ela é apenas... Uma vadia velha. Suja. Fudida e nojenta. Fudida e nojenta. Fudida e nojenta. Obrigado.